Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de novembro e já são alguns produtos quase todos novos, nota-se mesmo que o Natal está a chegar, por isso vamos começar. Ora, o primeiro produto que eu quero falar é um produto que eu já tenho há mais de um ano e que nunca dei uma grande chance até agora e de repente revolucionou toda a minha maquilhagem e é uma base super barata, que eu até falei nos meus produtos favoritos para pele oleosa que vou linkar aqui em cima, mas é uma base fabulosa, é uma marca super barata que nós infelizmente não temos em Portugal mas podemos mandar vir, que é a Covergirl e esta é a base Outlast Stay Fabulous 3-in-1 e diz que tem o prolongamento de um primer a cobertura de um corretor e espalha como uma base e é mesmo uma daquelas bases que eu sinto que para além de cobrir bem e deixar a pele mato durante imenso tempo, ela não mexe, tem mesmo uma longa duração de um primer e eu não uso primer com ela ela é fabulosa para peles oleosas, é super barata, tem um pump, a sério, está no meu, está provavelmente a minha base favorita do momento esta e a Enfalo, elas são tipo as minhas favoritas a um preço baixo para pele oleosa ela dura mesmo, tipo o dia todo, sem mexer e sem deixar ficar oleosa, tem a base na cara, já tenho horas está sempre bonita, é uma base fabulosa e eu desde que voltei a dar uma chance, eu ainda não me mudei de base em seguida quero falar de um produto da coleção de Natal da MAC que chama-se Nutcracker é a Nutcracker Collection, acho que é Nutcracker e há um iluminador super icónico da MAC que já ouço falar dela há anos que é o Whisper of Guild, que é um iluminador dourado, que a MAC lançou há anos atrás, mesmo há muitos anos desde o início do mundo do Youtube, desde que eu vejo Youtube que ouço falar do MAC Whisper of Guild que foi um iluminador que veio numa edição limitada e portanto nunca mais se viu e eu fiquei sempre com o bichinho atrás da orelha, porque literalmente é de opinião geral que é um iluminador fabuloso e este é na MAC lanç um duo que é o Face Compact eles têm dois destes, tem este que é o Copper que é o mais escuro e tem o mais claro mas neste Copper eles têm o iluminador Whisper of Guild, tem um blush que é também lindíssimo e tem um iluminador que é o Whisper of Guild e quando eu soube que o Whisper of Guild estava de volta eu pensei, não, não, há anos que eu ouço falar deste iluminador, portanto é desta e é um duo, um bocado caro, a embalagem é lindíssima, é um bocado caro mas o iluminador é tudo a sério, é tão bonito e até o blush é ótimo, é um bocado mais escuro o blush tem que ser um bocado cuidado a usar mas é na mesma um blush super bonito a embalagem é assim e é magnético, quando abrimos tem, ai isto é super difícil de abrir é mesmo magnético a sério, quando abrimos tem um espelho deste lado e aqui tem o duo este é o blush, que é um blush tipo, ele parece mais claro pelo que eu estou a ver mas ele é tipo, é tipo um terracota tijolo e aqui está o iluminador que é dourado lindíssimo, a sério, eu ainda não parei, o blush não tenho estado a utilizar assim tanto porque acho que vai ser melhor no verão quando estiver mais bronzeada mas o iluminador é tudo o que eu esperava é melhor, é um duo muito caro mas quem já ouviu falar deste iluminador e tinha o bichinho atrás da orelha como eu acho que devem comprar, se gostam de gastar um bocadinho mais em iluminador para além da embalagem ser bonita e as edições de Natal são sempre qualquer coisa especial é um iluminador lindo e eu literalmente não tenho usado mais nada a não ser este iluminador este mês depois quero falar de produtos de cara e são os dois da Wet n Wild quem me segue no Instagram, para quem não segue o meu Instagram é Rita LB Pires ou Rita LB Pires eu normalmente nas minhas stories vou sempre pôr coisas, tipo as Instagram stories e há uns, há uma semana, para aí, ou duas, atrás eu mencionei que no continente, no meu continente local tinham um stand novo da Wet n Wild e obviamente que Rita, assim que vai ao continente só para comprar cotonetes e de repente vê um stand da Wet n Wild ficou louca, comprei imensa coisa e tenho aqui dois produtos que eu tenho estado a utilizar desde então non-stop e que adoro e eu tenho que mencionar porque eu sei perfeitamente que os stands da Wet n Wild vão começar a aparecer é óbvio que não vão estar em todo lado ainda eu encontrei no meu continente, mas eu tenho a certeza que só os continentes maiores é que têm mas eu acho que lentamente eles vão começar a aparecer e mesmo que não pareçam, temos sempre a maquilhar ali anyways, um dos produtos que eu quero falar é este Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour o Duo, este é no tom Dulce de Leite, e eu já tinha ouvido a Kathleen Lights mais uma vez a minha youtuber favorita, falar deste Duo e que era ótimo para peles clarinhas, muito brancas, que sou eu e realmente este Duo é fabuloso este tom aqui, iluminador, não acho espetacular não faz uma grande, grande diferença mas o bronzer é quente e frio ao mesmo tempo parece muito mais quente, mas ele é um misto de quente e frio ao mesmo tempo mate, super barato, eu acho que isto custou-me 4€ é gigantesco e eles misturam de uma maneira fabulosa na pele espalham bem, não ficam manchados os tons são fabulosos eu, a sério, eu estou mega contente com isto e comprei também um blush e este blush eu acho que já ouvi a Tati Glam Life Bureau, que eu também adoro falar e este custou-me uns 2 ou 3€ também, super barato e é no tom Apricot e é tipo, faz-me lembrar, na verdade faz-me lembrar o Nars Laguna que eu não gosto, não é o Nars Laguna, eu tenho que ser para mim a dizer Nars Laguna é o Nars Orgasm Blush, que é um blush que eu já disse que não gosto este é o mesmo, é tipo o mesmo blush tipo um rosa salmão alaranjado com um brilho dourado só que ao contrário do Nars Orgasm aqui os brilhos dourados são muito, muito ligeiros e quase imperceptíveis e assim eu adoro eu acho que o Nars Orgasm devia ser assim isto é uma imitação do Nars Orgasm mas melhor, porque o Nars Orgasm tem demasiado demasiado iluminador demasiado brilho dourado e este só tem um ligeiro eu gosto mais deste, eu acho que este é uma imitação muito melhor muito mais barato e eu tenho que estar a usar constantemente porque assim eu gosto, é o que eu tenho nas bochechas é lindo, tem um ligeiro brilhozinho, mas nada de especial não é demasiado inerface, adoro depois tenho dois produtos lábios, um deles tenho nos meus lábios que eu já falei antes, mas chega assim a esta altura de outono e aí até se me sacar para fora os lábios escuros e os castanhos e este que eu tenho nos lábios é um dos meus favoritos é o Colourpop Ultra Satin Lips que é a minha fórmula favorita de todas eu já falei mil vezes, não vou falar outra vez que já ninguém aguenta com as minhas repetições que eu estou sempre a falar das mesmas coisas mas este é o tom Mess Around e é a cor que eu tenho aqui lá está, não é um acabamento matte nem um acabamento glossy é um meio termo, é tipo um acetinado e é um castanho apagado com um subtom cinzante, rosado lindo, eu adoro por muito apagado que ele seja ele na minha pele, curiosamente se calhar por eu ser tão branca ele fica, não sei dá-me vida à cara, eu adoro tenho estado a usar constantemente e cada vez que uso há montes de gente a perguntar-me qual é que é o tom é lindo, eu adoro, estou completamente viciada depois tenho outro produto de lábios e este é um liquid lipstick da Kat Von D é o Everlasting Liquid Lipstick que são dos meus churritos e este é o tom Vampira ou Vampira ou whatever e é aquele tom típico do tom inverno burgundy, vermelho escuro intenso, forte, que eu adoro usar nos lábios e eu tenho que estar a usar várias vezes em vários vídeos e vocês adoram, têm-me perguntado várias vezes o que é que eu tenho gostado de usar e é isto a fórmula matte da Kat Von D é das melhores que há no mercado e esta cor é a cor perfeita para esta altura do ano Vampira, tenho que estar a usar constantemente, seja de ornoide é linda, linda e por fim quero provar num produto da Lush que eu falei no meu hall de compras que vou linkar aqui em cima que é o Snow Fairy mas este é o condicionador de corpo eu adoro o Snow Fairy o gel douche e este ano eles fizeram condicionador de corpo e eu fiquei logo mega excitada eu já sabia que ia gostar mas a sério o amor por este produto tem sido tão grande que eu não o tenho nem ao mês e já vou a tipo a metade é perfeito para quem gosta de condicionadores da Lush condicionadores de corpo da Lush quer não quero estar a ter o trabalho de pôr um creme corporal no corpo e adoro o cheiro do Snow Fairy que é tipo algodão doce e doces este é um produto fabuloso e só há no Natal portanto é para agarrar e pronto, espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar os vossos favoritos do mês de Novembro nos comentários em baixo para nos darmos dicas uns aos outros e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo